Não se pode esperar um final feliz A gente tem uma história de terror In, breathe out Parece que você não pode vir ao meu show Então eu trouxe o meu show até você Eu sempre volto Mas você não se lembrançou Eu, todos nós, lembranços de você Pessoal, bem-vindos ao Fé de Faz Pé, Pisa Gregory, seus amigos estão preocupados com você Estão aqui comigo Eu posso ficar um anjo ao nosso amigo?